Fala aí pessoal, vazou suposta lista de participantes da Fazenda 16 nesta terça-feira dia 20 de agosto e o assunto tomou conta das redes sociais. As informações vêm da coluna da Fábio Oliveira do portal Metrópolis, bora lá dar uma conferida. A lista das mulheres estão Flora Cruz, Camila Moura, Diana Santana e Flor Fernandes. Além da cantora Pepita, a DJ Sabrina Boing Boing, Sueli Gervásio, que é modelo e ex do Vitão, Gorete Milagres, atriz famosa por interpretar Filomena da Praça Nossa no SBT, Thaís Bianca, ex-Paniquete e Cíntia Cruz, atriz e influencer. Na listagem dos homens estão Alfinete, comunicador, Sidney Sampaio, ator, a Hélio Mesquita, apresentador, Gui Vieira, ator e modelo, Yuri Bonotto, o ex-Bombeiro da Eliana, Beto Jamaica, cantor e vocalista do El Tcham, e dia com capetinha, ex-jogador de futebol, Rafael Pessina, repórter, Gilson de Oliveira, personal trainer e ex-aferro de Graciane Barbosa. E o último da lista aí é o MC Don Juan, cantor de funk. A coluna da Fábio Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, descobriu no mês passado, com exclusividade, que a produção de A Fazenda 16 já bateu o martelo e fechou a lista de participantes. Inclusive, o Bispo Macedo, dono da Rede Record, já teria aprovado os famosos que serão confinados na mansão em Ito, interior de São Paulo. Tá aí então, galera, essa é a suposta lista vazada no dia de hoje aí dos participantes da Fazenda 16. O que você achou dessa lista? Deixe seu comentário, dá sua curtida, deixe seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, dá sua curtida, deixe seu like e até o próximo vídeo.